A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 3 a 12 Naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne De modo que eles já não são dois mas uma só carne, portanto o que Deus uniu o homem não separe Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Mas não foi assim desde o início Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso a não ser aqueles a quem é concedido Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim Outros porque os homens assim os fizeram Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus Quem puder entender, entenda É interessante que nosso senhor faz essas propostas ligadas ao matrimônio Ligadas à união profunda entre homem e mulher E ele se reporta aquilo que tinha sido dito lá no livro do Gênesis A respeito desta unidade entre homem e mulher Esta fecundidade e esta fidelidade Muitas vezes as pessoas leem as narrativas do paraíso Ou quem sabe essas histórias do evangelho que acabamos de acolher Como se fossem coisas do passado Curioso que vendo a situação em que qualquer tipo de união é considerada legítima E as pessoas do mesmo gênero ou pessoas casadas, não casadas, divorciadas, separadas e daí por diante Como é o tempo em que vivemos É bom a gente prestar atenção que o paraíso não é só uma saudade O paraíso é uma esperança É o desejo de que nós descobramos o plano, o sonho original de Deus No qual estava, como dizer assim, no nosso DNA de seres humanos Mas o DNA espiritual já estava, essa proposta de realização e de felicidade Um homem, uma mulher, sacramento do matrimônio, como nós entendemos hoje Fecundidade, fidelidade, é assim que Deus pensou Tenha certeza de que isso voltará a ser o futuro e o presente Porque as pessoas também já estão cansadas Da promiscuidade, da maldade, da infidelidade Da falta de abertura à vida Será o nosso futuro Quando essas palavras do evangelho se realizarem É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.